E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais uma aula de crochê. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto baixo. Na verdade, eu já tinha gravado essas aulas aqui, só que eu gravei com essa agulha aqui ó. Essa aqui é a número 2,5. E pra esse fio aqui, ela é muito fina. Como eu não tinha achado a minha agulha que é a correta, que é a número 3, eu usei ela, né? Mas o vídeo não ficou legal. E hoje eu encontrei minha agulha e estou refazendo aqui o vídeo porque vai ficar melhor. Se vocês verem o vídeo que eu ensino vocês segurarem a agulha, você vai ver que eu estava com uma certa dificuldade em fazer os pontos porque ela é muito fina. Bom, mas já que encontramos a agulha, vamos continuar aqui nessas aulinhas. Então eu vou fazer mais essa aulinha aqui que é o ponto baixo. Estou aqui com minha revista de crochê e ponto cruz. Aliás, ponto cruz e crochê. O ponto baixo na revista, ele é representado pelo sinal de mais. Olha só. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sempre que surgir o sinal de mais no seu gráfico, é esse ponto agora que você vai aprender, ok? Então eu estou aqui com o meu exemplo. Para fazer esse ponto ele é bem simples. Pega aqui a sua agulha, coloca aqui no buraquinho, olha só. Puxa aqui o fio. Agora ficaram 2 fios na agulha. O que você puxou e o que estava. Agora pega aqui o fio, mais uma vez. E passa por dentro dos dois. Pronto, fizemos um ponto baixo. Vamos fazer outro. Então coloca aqui a sua agulha no buraquinho. Puxa o fio. Ficaram 2 fios agora na agulha. Puxa novamente. E passa por dentro dos dois. Viu? Ele é muito, muito simples de fazer. Ponto baixo. Olha como ele fica. Bom pessoal, essa aqui foi mais uma aula básica com o ponto básico do crochê. O próximo ponto que eu vou ensinar é o ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, a gente já vai começar a fazer os exemplos de trabalhos, de bicos, né? Então, só tem mais uma aula com o ponto básico. E já vamos colocar a mão na massa. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Deixe um comentário aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas no Facebook, na sua página, no seu blog. Pra que mais pessoas conheçam essa série de vídeos aqui pra iniciantes. Adicione esse vídeo a seus favoritos aqui no YouTube. E não esqueça de clicar no joinha, porque isso vai ajudar bastante na divulgação do meu vídeo. Muito obrigado por você assistir meu vídeo. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!